Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Giovanni Sousa na área aqui mais uma vez e vamos para a nossa aula de número 8. Bom, nesta aula iremos abordar a última parte da leitura, beleza? Dividi em três partes e hoje veremos a terceira. Na primeira parte nós estudamos esses ritmos que vocês estão vendo aí. É isso. Mais a pausa da mínima e da semínima. Na segunda parte, vocês aprenderam a executar estes ritmos que são variações das quatro semicolches. E hoje vocês também vão aprender mais três ritmos que são variações das quatro semicolches, tá bom? Então, vamos relembrar aqui a execução das quatro semicolches. Hoje eu vou fazer diferente, pessoal. Hoje eu vou fazer com o violão também, tá bom? Então, a execução são quatro batidas na mão, né? Que eu vou fazer no instrumento e uma batida no pé. Sempre o primeiro toque no instrumento, que também equivale à palma, vai junto com o pé. Então, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. No instrumento, a mesma forma. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Chocolate, chocolate. Vou substituir as palmas pelo instrumento, beleza? Vamos às variações de hoje. Variação quatro, variação cinco e variação seis. Na variação quatro, nós vamos bater apenas na figura um. Na dois. Sendo que na dois, nós vamos ligar a figura dois com a três. Então, isso aqui vai ser um pouquinho mais longo, tá bom? Porque vamos somar semicoxia com mais semicoxia. Teremos o equivalente a uma coxia. E vamos bater no tempo quadro. Então, fica um, dois, quatro. Um, dois, quatro. Um, dois e... Beleza? Sempre toca no um, dois e quatro. Faz comigo. E um, dois e... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza! Na variação de número cinco, nós temos uma coxia pontuada, tá bom? Onde a coxia equivale a duas semicoxias. E este ponto, como vocês viram lá na aula de ponto de aumento, equivale a metade dela, né? Então, a metade da coxia é a coxia. Portanto, essa coxia pontuada equivale às três semicoxias. As três primeiras semicoxias. Então, nós vamos tocar esta figura, prolongando o equivalente a três semicoxias. E iremos executar a última. Então, teremos apenas dois toques. No um e no quatro. Então, fica dessa forma. Um, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Com palma. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Eu estou fazendo com o instrumento para que vocês possam ter ideia que esses sons, eles são prolongados. Aqui prolonga o equivalente a semicoxia dois e três. Aqui prolonga o equivalente a um, dois e três. E aqui, ó, é o inverso da variação cinco. Onde nós iremos prolongar a dois até a quatro. Então, aqui fica um, dois, três, quatro. Um, dois, 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 três, quatro. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, três, quatro. Beleza? Façam comigo. Se você tem um instrumento aí, você também pode treinar com um instrumento. Beleza? Faça comigo. Um, a variação seis. Um, dois e... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Muito bem. Vamos fazer tudo agora. Primeiro as 4 semicolches. Só uma vez. Aí já faz a primeira variação. Depois a quinta variação e a sexta. 4 semicolches. A variação 4, depois 5 e depois 6, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, muito bem, observem que apesar de eu estar falando de 1 até 4, eu só estou executando os números que estão aqui, beleza, vamos praticar agora, façam comigo o número 1, beleza, caso vocês não consigam acertar, vocês só escutam, que eu vou repetir, né, sempre faço duas vezes, vocês escutam, apenas escutam e façam em seguida, tentem fazer em seguida, vamos lá, número 1, 1, 2 e... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, bolo, bão, isso, mais uma vez, 1, 2 e... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, bolo, bão, beleza, muito bem, se fosse com palmas, mesma coisa, 1, 2 e, bão, chocolate, 1, 2, 4, bolo, bão, número 2, 1, 2 e... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bolo, bão, beleza, mais uma vez, 1, 2 e... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bolo, bão, beleza, mais uma vez, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bolo, beleza, mais uma vez, 1, 2 e... Vamos para a próxima. Variação. Aqui número 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Com palmas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Show. Número 4. 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Mais uma vez. Façam comigo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se você conseguiu fazer tudo certinho, parabéns. Vamos fazer com palmas agora. 1, 2, e... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Show. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários ou então mandem direct pra mim, beleza? Forte abraço e até a próxima aula. 1, 2, 3, 4. Obrigado.